Oh, eu esqueci meu chocolate em casa. Ok. Eu vou pegar. Tô vindo pegar meu chocolate. Eu vou procurar aqui meu chocolate. Ai, cadê o chocolate? Cadê? Cadê? Ai, vou lá falar com o Aquiles. Aquiles, o chocolate não tá em casa. O que? Mas o chocolate era fratado. Você já procurou no armário? Eu acho que minha mãe comeu. Mas é comelona mesmo, viu? Vamos procurar, tá? É, parece que os chocolates não estão aqui em casa mesmo, Murilo. É mesmo, Aquiles. Será que... Não tem, não tá no armário? Eu tava duplo pra comer chocolate, sim. Sim. Será que a gente pode procurar? Você pode pôr lá no seu quarto, ver se tá? Claro. Então esse é seu quarto, né? É bem bizarro. Deve estar no seu quarto da roupa, né? É, vou ver. Eu espero. Não tá aqui. Quer dizer, não tá. Tá. Então, vamos pra casa? A gente precisa procurar algum canto para a gente saber onde estão os chocolates. Eu acho que não tá tão importante, não. Murilo, eu tô triste porque a gente não encontrou chocolate. A gente sai da sua casa com mãos vazias. O que você acha disso? Vamos entrar na sala. Tamo chegando na sala. Será que... Se a gente chegar na sala e não tem a professora, mas tem uma pessoa comendo nosso chocolate de pão? Será que tem lá? Vamos correndo lá. O pão. Tem alguém comendo nosso pão de chocolate. É mesmo, ela invade a nossa casa. Isso não vai ficar assim, sua mulher. Você vai ser traída. Seus idiotas. Eu vou meter uma faca de você. Sai daqui, Atriz. Agora que eu percebi que você estava com uma faca, eu não consigo. Estou presa, ela meteu cola em mim. Aí você foi lá. Eu vou te tirar daqui, Atriz. Sai, sai. Consegui. Agora você vai sofrer as consequências. Caiu. Não mexa mais no meu chocolate. Eu vou continuar mexendo nas suas coisas. Eu vou atacar você com uma faca. Eu desisto. Toma sua mulher covarde. Ai, você é um idiota. Eu vou-se embora. Tchau. Finalmente você conseguiu, né? Eu sou o grande herói dessa história. Eu também. Eu sou um pouquinho. Eu bati muito nela. Fim. Tchau, galera. Fala, galera. Eu estou aqui com uma amiga Aquiles, com o meu primo. Fala, galera. Espero que você não sabe eu tenho um canal também aqui de inscrever. Eu sempre falo que vocês vão lá no canal e devem se inscrever, né? Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.